Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é muito legal porque algumas meninas aqui do YouTube estão indicando cinco canais preferidos e eu acho que é muito legal porque assim uma ajuda a outra e realmente cada uma vai indicar o canal que realmente gosta. E eu vi a blogueira aqui da minha cidade, a Farquili. Eu vi ela gravando esse vídeo, achei super legal e eu resolvi gravar pra vocês também. Então vamos começar. A primeira que eu quero indicar pra vocês, eu vou deixar o nome delas aqui embaixo certinho e vou deixar o link lá no box de informações. Se você tá assistindo pelo celular, vai no box de informações que você encontra o link das meninas. A primeira que eu vou indicar é uma que eu adoro, acho ela super divertida, engraçadíssima. Nossa, eu adoro mesmo os vídeos dela. Toda vez que sai eu já fico, tipo, todo dia eu já vou lá olhar pra ver se tem vídeo novo. E é a Valesca Ribeiro. Gente, ela é uma fofa, uma linda. Os vídeos dela é mais ou menos no estilo do meu. Ela faz vlogs, ela faz DIY, faça você mesma e outros vídeos super legais. E vale super a pena vocês conferirem o canal dela. A outra menina eu acompanho mais ou menos ao mesmo tempo que a Valesca, que é o blog da Gabizinha. Eu vou deixar aqui embaixo também. Ela é loira, gente. Ela é linda, linda, linda mesmo. E também é no mesmo estilo do meu canal dela, tipo, beleza, maquiagem, vlogs. Ela é super simpática. Inclusive, o último vídeo que eu vi indicando cinco canais foi o dela. E eu simplesmente adorei as indicações dela. Inclusive, a próxima que eu vou citar é uma indicação dela que eu simplesmente adorei. E assim, Gabizinha, muito obrigada por ter indicado ela e me fazer conhecer esse canal super legal que eu adorei. Então, o canal que ela indicou é o da Bruna Zaniolo. Me desculpe se eu estiver falando errado o sobrenome dela, mas... Eu até anotei aqui. Zaniolo. Faz muito pouco tempo que eu estou assistindo os vídeos dela e a Gabizinha até citou um vídeo da Angelina Jolie, que ela fez a maquiagem, tipo, inspirada na Angelina Jolie, na irmã dela. E, gente, sério. Eu vou deixar até o link deste vídeo aqui embaixo porque é incrível. Fica, tipo, surreal. Muito parecido. Eu achei demais. Fora as outras inspirações que ela também já fez da Kylie Jenner, da Demi Lovato. E eu adorei. Estou adorando ver os vídeos de maquiagem dela. Parabéns, Bruna. Você arrasa na maquiagem. Eu estou adorando te acompanhar. A próxima é uma loira, modelo, linda, super humilde, simpática demais. E ela está começando agora a construir a casa dela. Então, ela está fazendo vlogs de terreno, mostrando as ideias dela. E ela é uma pessoa, assim, gente, incrível. Ela fez também um especial de Dia das Mães, que eu achei, assim, nossa, demais. Eu me emocionei até, assim, com a mensagem que ela quis transmitir com aquele vídeo. E é a Vivi Martins. Eu conheci ela através do grupo das blogueiras, que é guru, seguidoras. Ó, do tipo, no Facebook, ela sempre posta os videozinhos dela lá. E aí, eu comecei a ver, né, mas aí eu não me inscrevi e tal. Certo dia, eu falei, caramba, eu sempre encontro ela aqui. Eu adoro os vídeos dela. Eu vou me inscrever no canal dela. Aí, agora, eu estou acompanhando todos os vídeos. Vivi, um beijo. Se você estiver assistindo esse vídeo, eu adoro seus vídeos. Eu estou começando a te acompanhar agora, mas eu tenho gostado muito. A outra, lindona, maravilhosa, do meu estado, é a Thaís. Thaís Zetólias. Amiga, desculpa. Eu não sei se eu estou falando certo, se eu sou de novo. Mas é a Thaís, do Feito por Divas. Eu também vou deixar o link dela aqui embaixo. Pra quem não sabe, eu moro em Rondônia, mas eu moro em Porto Velho, numa ponta de Rondônia. E a Thaís mora na outra ponta de Rondônia, que é em Vilhena. E ela é uma fofa, gente, sério. Ela é muito querida. Eu adoro os vídeos dela. Ela é bem timidazinha, assim. Eu acho muito fofos os vídeos dela. Eu acho que vocês devem ir lá conferir também o canal dela, porque vale super a pena. Ela faz uns tutoriais também com maquiagem. Ela fez recentemente um vídeo de comprinhas no Paraguai, se não me engano. E é super legal. Super estilosa. Eu adoro os looks dela. O blog dela é feito por divas. Eu acho que agora ela mudou. Acho que é do Blogspot. Mas eu vou deixar o link também aqui embaixo pra vocês. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessas indicações. Não deixe de visitar o canal das meninas, porque, sério, vale muito a pena. Eu adoro. E eu acho que eu vou fazer mais vídeos assim, porque faltou muita gente pra mim falar, sabe? Então eu acho que daqui um mês que vem eu faço um próximo vídeo de... Indicando mais cinco canais pra vocês assistirem. Um beijo especial pra todas as meninas que eu citei aqui no vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau!